A chorar Procurando esquecer O nosso infeliz amor Voltei pois não consegui Viver sem o teu calor Ai meu bem Que falta você me faz Sem você Não posso viver em paz A distância é cruel A saudade muito mais Fiz tudo pra te esquecer Porém eu não fui capaz Meu amor O destino é tão ruim Não faz mal Nós vamos vivendo assim Mesmo sendo proibido O nosso amor não tem fim Eu vivo pra te amar E você nasceu pra mim Eu vivo pra te amar Obrigado.